Sejam bem-vindos a mais um Web Corinthians hoje. Apesar de ainda ter condições de avançar para as quartas de final jogando na bombonera, deixar a decisão para o estádio argentino com certeza aumenta a pressão no Corinthians. Ainda mais porque o Timão teve chances de marcar em Itaquera com Addison, Juliano e Roger Guedes, que despediçou um pênalti ainda no primeiro tempo. Com apenas garotos da base, os novatos não conseguem suportar um jogo deste tamanho. Yuri Alberto, ainda não anunciado, esteve no estádio como espectador. Apesar de acompanhar o jogo, Yuri ainda não tinha sido apresentado à torcida do Corinthians Masu Zenit, da Rússia, anunciou na manhã desta quarta-feira a transferência do atacante Yuri Alberto para o Corinthians. O empréstimo vai até o meio de 2023. Nesta quarta, com um vídeo de despedida, ele confirmou a saída do clube russo. Mantua e Ivan só viagem para a Rússia depois do jogo de volta da Copa do Brasil contra o Santos, dia 13, na Vila Belmiro. O campeonato russo tem início no dia 15. William começou um tratamento no ombro direito, deslocado no segundo tempo da partida. Durante o jogo, William conseguiu colocar o ombro no lugar. Foi posto uma bandagem no local. Minutos depois, porém, pediu substituição quando o ombro voltou a sair do lugar. Durante o jogo, William conseguiu colocar o ombro no lugar. Foi posto uma bandagem no local. Minutos depois, porém, pediu substituição quando o ombro voltou a sair do lugar. Após a partida, o técnico Vitor Pereira comentou sobre a lesão dos dois jogadores. Temos Fagner e William a serem avaliados, mas não me parecem lesões de três ou quatro dias, lamentou, projetando possíveis desfalques para o jogo na Bombonera, no dia 5. Não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado sobre as novidades do Timão.